O que é um aneurisma cerebral? Um aneurisma cerebral é uma malformação de uma artéria. Ou seja, essa artéria nasce com a sua parede em um determinado segmento, essa parede nasce defeituosa. Ela não possui todas as camadas que deveria possuir. Então, essa fragilidade vai fazer com que haja uma dilatação dessa parede, formando-se uma bolinha, obviamente cheia de sangue, que passa pela artéria. E no decorrer da vida, esta bolinha, esse aneurisma, ele pode ou não se manifestar. Como que ele se manifesta? Através de sangramentos. Ele rompe e você vai ter uma situação clínica chamada hemorragia cerebral ou hemorragia meningia. Por que se diz que o aneurisma cerebral funciona como uma bomba relógio? Porque você tem uma bolinha da artéria, esse defeito da artéria, a espessura desse aneurisma da parede é muito fina. Então, a qualquer momento, por um esforço maior, por um aumento da pressão arterial, ele pode se romper. Então, você tendo diagnosticado o aneurisma, esse aneurisma deve ser tratado. Então, daí, você ouve a expressão, ah, tem uma bolha de sangue no cérebro. Isso realmente é uma bomba relógio. E o que fazer contra isso? Como você diagnostica um aneurisma? Ou através, quando a pessoa tem o quadro clínico e você vai investigar, ou muitas vezes você tem um aneurisma chamado incidental, que você faz determinado exame procurando uma outra coisa e acaba encontrando esse aneurisma. E aí, antes de se manifestar, você pode começar a tratar? Existe essa máxima, aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado. Como você trata? Ou através da abordagem direta, que é a cirurgia, uma microcirurgia vascular cerebral, ou indiretamente através de catéteres, que você faz o tratamento endovascular, que é a embolização do aneurisma. Então, qual método é melhor, quando usar um ou outro, depende de cada caso. Depende da localização, depende da situação clínica do paciente, depende de uma série de coisas.